Uma noite encantou corações apaixonados de todas as idades. Agora, no Eles São Show, Camila e Caio, cantando o mundo ideal do desenho Aladdin. Seu coração mandar, eu ensino a ver todo encanto e beleza, guia na natureza, num tapete a voar. O mundo ideal é um privilégio ver daqui, ninguém pra nos dizer o que fazer, até parece um sonho. O mundo ideal é um mundo que eu nunca vi, agora eu posso ver e lhe dizer que estou num mundo novo com você. Um mundo novo com você, uma incrível visão, neste voo tão lindo, vou planando e subindo para o imenso azul do céu. O mundo ideal é um mundo ideal, feito só pra você, nunca sentido, pois então aproveite. Mas como é bom voar, voar no ar, eu nunca mais vou desejar um mundo ideal, com tão linda surpresa. Com novos luz, tanta força importante, aqui é bom viver, só tem prazer, com você não saio mais daqui. O mundo ideal é um mundo ideal, só tem prazer, com você não saio mais daqui, não saio mais daqui, não saio mais daqui, não saio mais daqui, não saio mais daqui. Meu Deus do céu!